Olá pessoal bom dia aqui estamos para nossa quarta aula e hoje eu trouxe um convidado um amigão muito especial que vai ajudar a fazer aula junto comigo que eu hoje hoje nós vamos fazer uma aula diferenciada quem não tiver ou tiver espaguete em casa ou tiver alguma coisinha que nem fosse um cabo de vassoura essas coisas para que possa o pai possa ajudar o filho tá bom eu vou apresentar vocês o meu amigão gabriel e ele é o que meu filho então lá vamos fazer nossa quarta aula tá bom vamos lá bom na primeira parte do treinamento o aluno ele vai gingar e você com espaguete qualquer coisa que ele passa por cima dele o cabelo de vassoura que não vá machucá-lo passa o que ele faça a esquiva dele com a corinha como o caranguejo o caracol você vai fazer isso passando por cima dele o espaguete na segunda na segunda opção você vai passar por cima dele espaguete e vai passar por baixo dele para que ele faça a estrelinha então você vai ter a primeira opção que passar por cima a segunda opção que passar por baixo e aí depois disso vem a terceira opção que é você colocar um espaguete para que ele faça um golpe então vai ser o que ele vai ligar você vai passar vai passar por cima o espaguete dele que ele faça a esquiva vai passar por baixo que ele faça o aú e você vai esticar para que ele faça o golpe o golpe então a criança vai ter a defesa um movimento e um ataque tudo bem vamos cenar então vamos lá o 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 a nossa segunda opção de treino você vai ajudar o seu filho a fazer a bananeira se eu pegando um o 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 cabeça do chão só que o papai ou mãe com o responsável tem que segurar ele pra quem não caia e não se machuque então ele põe a cabeça segure ele para que ele tenha um certo domínio e solte ele de volta isso você vai ficar fazendo pra quem tem uma confiança é a primeira parte do treinamento pra que ele tenha nossa que eu tenho que aprender a fazer isso na segunda parte você vai arrumar uma parede vai ajudar a fazer a mesma coisa e encostar os pezinhos dele na parede estou fazendo aqui com o aluno ele vai fazer até ele ter o que a confiança de fazer sozinho olá tudo bem então enquanto ele não tiver confiança só vou ajudar a treinar só essa é a segunda opção de três o segundo movimento a terceira opção de treino é fazer com que ajudar e fazer o aluno fazer a ponte então ele põe a cabeça no chão você põe a mão na cinturinha dele e faz o que ele coloca os pezinhos no chão levanta vai treinar isso várias vezes até ele aprender a fazer sozinho olha lá você vai ajudando aí ele fazer aí ele tem esse domínio de jogar os pezinhos no chão tem que encostar aqui no chão o pé a cabeça e as mãozinhas logo que ele está acostumado ele passa a querer fazer sozinho aí ele faz sozinho lá ele está fazendo com a cabeça no chão ele vai fazer uma agora sem a cabeça no chão com a cabeça no chão seria o plano a sem a cabeça no chão seria o plano b é um pouco mais difícil mas quando ele tem um certo domínio certo confusão já consegue fazer tá vendo essa é a terceira opção valeu obrigado e pra terminar nós vamos brincar jogar capô nós dois eu e o meu aluno gabriel não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra assistir é sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti é sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz é sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós é saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito é saber sonhar então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar não é sobre chegar no topo do mundo saber que venceu é sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu é sobre ser abrigo também tem morado em outros corações e assim ter amigos contigo em todas as situações a gente não pode ter tudo qual seria a graça do mundo se fosse assim por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar e sim sobre cada momento sorrisos e compartilhar também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais porque quando menos te esperava obrigado galera novamente por essa aula juntamente com meu companheiro, meu aluno, meu camarada Gabriel espero que vocês gostem e curtam lá fala Gabriel vamos lá, obrigado vamos lá, curta a página do oceano e a aula do meu pai valeu galera, tchau tchau até a próxima até a próxima